O asa bombou, o asa voou, o asa pinou Quero ver a galera de espanhol, aê O bicho é o tipo que tem o coração É ação, é ação, é ação Vocês! Quebra, aê, quebra, aê, ajo, aça, aê 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 Quebra, aê, quebra, aê, ajo, aê Quebra, aê, quebra, aê, ajo, aê